Pelo sexto ano consecutivo, a Embrapa Cerrados, lá de Brasília, realiza a prova de produção do zebu leiteiro. Este ano, com novilhas puras e cruzadas, com genética das raças de leiteiro, guzerá e cinde, os critérios estão bem voltados à identificação de características de relevância econômica. O Cairo Rodrigues está com o Carlos Frederico Martins, do CTZL. Bom dia! Bom dia, Márcia. Bom dia para todos que nos assistem aqui no canal do Criador. E estamos aqui agora com o Carlos Frederico, lá direto de Brasília. Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Bom dia, Cairo. Bom dia a todos. É um prazer estar aí com você. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. E o Carlos, para quem ainda não conhece, é coordenador da Prova Brasileira de Produção de Leite a Pasto do Zebu Leiteiro, lá no Centro de Tecnologias para Raças Zebuínas, da Embrapa Cerrados, em Brasília. Carlos, conta pra gente o que é essa prova. Essa prova de produção de leite a pasto é a única prova realizada no Brasil, nesse nível de avaliação. É uma prova que avalia lactações completas das novilhas zebuínas, das raças gir, cinde, guzerá, aquelas que os produtores se inscrevem nesse teste. E a gente foca num regime de fazenda, numa realidade de fazenda, medindo sempre os atributos principais econômicos que geram lucro aos produtores. Produção de leite, composição de leite, reprodução, o animal tem que emprenhar dentro da prova, persistência de lactação, morfologia e outros aspectos importantes para a produção de leite que gere lucro ao criador. Nós já estamos aí na sexta prova brasileira de produção de leite a pasto e com organização para a próxima prova, sétima prova. Quais são os índices que vocês comparam aí dentro dessa prova e quais são os benefícios disso para o produtor? Nós fazemos essa prova junto com a Associação de Criadores de Zebu do Planalto e a Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Então, nós criamos um índice fenotípico que pondera os principais parâmetros econômicos. Então, a produção de leite total, quanto a novilha produziu em 300 dias de lactação, a composição desse leite, gordura, percentagem de gordura, percentagem de proteína, células somáticas, o CCS, para saber a saúde do úlbre, lactose, reprodução, é um importante item que o animal tem que emprenhar e produzir um deserro por ano. Persistência de lactação, também importante, o animal tem que ter uma persistência longa, a gente mede também. E aí o aspecto morfológico, principalmente ligado ao aparelho mamário, né? Ligamentos, estrutura do úlbre, de tetos, isso é avaliado dentro do teste. Quais são os melhores atributos aí que o produtor precisa estar atento dentro do seu rebanho, até mesmo, inclusive, no manejo, para que esses animais que ele se inscreve aí na prova sejam os animais de melhores resultados? Bom, produção de leite total é a principal, porque é a quantidade de leite, os laticínios pagam por isso. Mas composição também é importante, alguns laticínios pagam por composição, especialmente gordura e proteína. E a gente também faz uma avaliação determinando os animais que carregam os genes da beta-caseína A2A2, que é uma proteína que é de fácil consumo, né? São os animais que produzem um leite de alto consumo, de melhor absorção. Além disso, a parte reprodutiva, porque para a produção de leite, o animal tem que parir, gestar, parir para produzir o leite. Então, é importante parir, ele ter uma característica de emprenhar durante o ano, uma vez por ano. E a persistência de lactação, né? Se o animal tem uma persistência curta, ele tem pouca produção de leite. Se ele tem uma persistência longa e uma boa produção, é um animal com uma curva mais equilibrada. Então, isso é muito importante para o criador, né? Além de outro aspecto, com mansidão, facilidade de ordenha, né? Isso aí também nós avaliamos, né? Indiretamente, dentro do teste zootécnico. Carlos, qual que é a importância hoje dessa avaliação, dessa prova? Bom, a prova, ela é importante porque ela agrega valor aos animais, né? Os animais... O criador, ele entrega os seus animais para a Embrapa, no sétimo mês de gestação, um animal pare aqui dentro do centro, é emprenhado novamente, então ele vai com... volta com uma fêmea gestante, né? E, na verdade, ele consegue comparar os seus animais, na produção dos seus animais, com os animais contemporâneos de outras fazendas. Então, ele consegue ter um balizamento de como estão os seus acaluzanamentos, como está o seu sistema de produção, né? Ele... A lactação é uma lactação oficial pela ABCZ, então, o índice da lactação é incluído no programa de melhoramento da ABCZ, o PMGZ Leite Max, então, ele tem um aspecto geral da avaliação dos seus animais, né? Então, a gente observa que os animais que são bem classificados nessa prova saem com um melhor valor genético e também um valor econômico, e isso ajuda até esses criadores a vender preenches desses animais superiores, né? Então, agrega sempre valor ao material genético do criador que coloca esse animal dentro da nossa prova. Carlos, parabéns pelo trabalho realizado aí com todos os pesquisadores aí da Embrapa. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Obrigado, Carlos. Foi uma satisfação falar com vocês. Legenda Adriana Zanotto